Que não é uma corrigida que eu sou e uma arte de camisa. Hoje é uma taxa de abandono da cura da cultura. Não há como aqueles que se postaram. A cura da língua de ordem da que são. Pedro, Jesus, Deus, Jair, e Amor de Corio. Vamos lá. 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 Vamos lá.